Fala pessoal, beleza com vocês? Então bom dia aí para mais uma edição do R News Não hoje, R News Hoje é um agradecimento aí Mais uma vez, tá? Mais uma vez agradecendo aí ao Marcelo Marcelo Rios lá do canal Hoje no Mundo Militar Mais uma vez ele fez a indicação do nosso canal Outro canal que eu queria também mostrar É o do Marcelo Eu já falei desse canal há algum tempo atrás É o Realidade Sainense Na época que eu falei desse canal Acho que ele nem tinha 10 mil Era pequenininho Eu falei nesse canal, o canal arrebentou E o Marcelo merece É um xará, né? Marcelo Berlinski E o Marcelo merece Ele vive lá em Israel E está sempre acompanhando a situação A situação, né? Lá em Israel Então esse vídeo aqui É agradecendo o Marcelo, tá? E dedicando aí Esse vídeo E grande parte desse canal a ele Então, porque Vamos lá Em primeiro lugar Eu quero lembrar para vocês Que o link dessa live, tá? Que ele indicou a gente ontem Vai ser o primeiro link, tá? Aí embaixo na descrição do vídeo Então o primeiro link Você pode clicar Que você já vai cair já No minuto certinho já Da indicação dele, tá bom? Aí você vai ver ele falando Pô, é top, tá? E também Eu recomendo até Que vocês assistam a live inteira Porque está super interessante Ele está falando Sobre o Super Tucano Ele fala Sobre Venezuela Fala alguma coisa também Sobre Israel Entendeu? Fala sobre tanques Ou seja, sempre dando aula Tá? Tanto no vídeo Quanto no live Então é muito top Então Então vale a pena Não só você assistir Esse pedaço Da que ele indica O nosso canal Mas também A live toda Se você tiver um tempinho agora Se você não tiver Assiste depois Que calma Que vale muito a pena, tá? Então em primeiro lugar Marcela Muito obrigado, cara De novo pela indicação Você falou no teu vídeo Que naquela época Que você indicou o canal Que você indicou A realidade de violência A gente tinha 10 mil inscritos Não, cara Eu lembro muito bem A gente tinha 3 mil inscritos E por 3 mil inscritos Você indicou A realidade de violência E eu lembro que em 2 dias A gente passou De 3 mil inscritos Para 15 mil inscritos Tá? E eu lembro que você tinha Mais ou menos aquela época De 600 mil inscritos Hoje você já tá aí Com um milhão e pouco Então, cara Parabéns em primeiro lugar Por ter passado De um milhão e pouco Eu tô sempre vendo Teus vídeos Não perco um Não perco uma live Ontem infelizmente Eu não vi a live Ao vivo Vou dizer assim Mas eu vi Gravado Até comentei Lá embaixo Lá e tal Eu tava assistindo E no final da live É surpresa Você indicou A gente mais uma vez Então Tem uma galera gigante Aqui no canal Que veio do seu canal Naquela primeira vez Que você indicou Então agora Tomara que venha Mais um pessoal E também Que é um pessoal Super gente boa Também super Ligado Nesses assuntos militares E quando a gente Faz aquela cobertura Que você acompanha Aí também O pessoal gosta bastante Então Eu quero agradecer Em primeiro lugar Gente Visita Quem não é inscrito No canal Hoje no mundo militar Quem por acaso Ele não conhece Vai lá Visita Se inscreve Aproveita Vou estar lá Vim pelo Realidade Comenta lá Para ele Vale muito a pena Vale muito a pena É um canal Que Sobre militarismo Mas é um canal Que o cara Dá aula Em cada vídeo Vocês não tem noção Do que que é O cara Fazer o vídeo Da qualidade Que ele faz Não só pela qualidade Mas Pesquisa Que ele tem Por trás Tá O trabalho De edição Que ele tem Por trás Essa coisa toda É uma coisa Monstra Então Vale a pena Até vocês também Serem membros Do canal dele Tá bom Tem um botãozinho Azul lá Não tem como Eu ser membro Lá do canal Dele Infelizmente Porque não Te pedi O YouTube Não te Põe O YouTube Não te Põe Isso aqui Para Israel Tá Mas A gente vai Seguindo ele Agora Quem quiser Ser membro Lá do canal Dele Vale muito a pena Que tem Outras vantagens A mais Tá bom E Cara Eu só quero Agradecer você Marcelão Mais uma vez Cara Pela indicação E Falar Obrigado Cara Esse canal Aqui Não é só O meu Não é só Da galera Que assiste É teu Também Você faz parte Desse canal Aqui Tem Uma galera Gigante Sua Aqui E tem E tem Tem Aqui Também No Canal E Por Que Dedo Também Que Sabe Diz Beleza Então Gente Assiste Aí É o Primeiro Primeiro Link Gente Assiste Lá E comenta Vim Pelo Realidade Também Super Importante E Seja Membro Lá Também Mega Importante Vamos Dar Uma Força Marcello Marcello Lá Que O Cara Sabe Dá Sempre Uma Mega Força Para A gente E Marcello Estou Disposição De Você Qualquer Coisa Se Você Quiser Fazer Uma Parade Tamo Juntos Tá Marcello Tá Bom Gente Obrigado Então Mais Quem Não Veio De Lá Vai Para Lá Tá Bom E É Isso O Canal É Nosso E Vamos Crescer Mais Nesse Negócio Aqui E Sempre Fazendo As Coberturas Que Vocês Gostam Tá E Também Com Notícias E Algumas Coisas Do Dia De Real Para Vocês E Lá No Lá No Mundo Militar Cada Dia Uma Aula E O Cara Sempre Antenado Também Com os Assuntos Do Momento Tá Marcelo Obrigado Cara Mais Uma Vez Pela Indicação Mais Uma Vez É Um Mega Canal Não É Qualquer Canal Gente Para Minha Se Não For Melhores É O Melhor Canal Do Youtube Para Mim De Verdade É Hoje No Militar Pelo Tipo De Assunto Pelo Profissionalismo Marcelo Então Vale A Pena Todo Mundo Partiu Para Lá E Se Inscrever Dá Like Fazer Tudo Que Quiser E Puder E Assiste O Vídeo Tá Embaixo Primeiro Link Tá Bom Esse Link Vocês Estão Vendo Na Tela Esse Vídeo Indicando Vale A Pela Bom Gente Obrigado Então Mais É O Da Live E O Segundo Vídeo Vai Ser Acho Que O Meu Agradecimento Aquela Primeira Vez Que Ele Indicou Nosso Canal Então Tá Tudo Embaixo Para Vocês Tá Obrigado Gente Forte Abraço Até A Próxima Marcelo Brigadão De Verdade É Nóis Desculpa Ter Alongado O Vídeo Mas Eu Tenho Que Agradecer Esse Caro Milhão De Vezes Sempre Que Ele É O Caro Forte Abraço Gente Obrigado Até A Próxima É Nóis Valeu